Aleluia! Yeah! Em qualquer situação, sei que estás comigo Tua mão sempre me guiará O Senhor é o meu pastor Em Ti encontro abrigo Socorro, presente Tu és Não importa o que vier De uma coisa eu estou certo Eu tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Ele me fortalece, fortalece Tudo posso em Deus Ele me fortalece Yeah! Yeah! Em qualquer situação, sei que estás comigo Tua mão sempre me guiará O Senhor é o meu pastor Em Ti encontro abrigo Socorro, presente Tu és Não importa o que vier De uma coisa eu estou certo Eu tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Ele me fortalece, fortalece Tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Ele me fortalece Tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Ele me fortalece, fortalece Tudo posso em Deus, ele me fortalece E mesmo ainda que eu ande no vale da sombra da morte Não temerei porque eu sei que estás comigo Me podem cair ao meu lado, dez mil à minha direita Em tuas mãos eu nunca serei atingido E mesmo ainda que eu ande no vale da sombra da morte Não temerei porque eu sei que estás comigo Me podem cair ao meu lado, dez mil à minha direita Em tuas mãos eu nunca serei atingido Não importa o que vier de uma coisa, eu estou certo Eu tudo posso em Deus, tudo posso em Deus Ele me fortalece, fortalece Tudo posso em Deus, ele me fortalece Eu tudo posso Tudo posso em Deus, ele me fortalece Tudo posso em Deus, ele me fortalece Eu tudo posso Tudo posso em Deus, ele me fortalece Eu tudo posso em Deus, ele me fortalece Eu tudo posso em Deus, eu tudo posso em Deus Eu tudo posso em Deus, eu tudo posso em Deus Eu tudo posso me fortalece Obrigado.